Versão diferente, especialmente pra vocês Me pediram pra chegar, começando a improvisar Então agora vamos plantar os maus olhados Eu chego aqui em cima do palco, chego de assalto Junto com os vitosos dos aliados Fazendo freestyle, porque eu sei que eu sou assim Do começo ao fim, fazendo rima, aumenta minha autoestima Então eu boto a geral, boto a mão pra cima e bate palma, vem O samba, o samba, o samba, o samba me pegou O samba é minha cara, o samba é minha cara Então não para, não para, não para Não para, não para E para de se enganar Acredito que poderia ser Mais forte que o desejo Precipidou a palavra Ele se o vejo e a dor Desencabulou 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 Como uma flor se abriu e o próprio peito se lançou E se jogou no meio de um vernaval Do lixadoria marginal Fechou sua fantasia de jornal E ensaiou os passos no carnaval Saberinha, saber minha cara Saberinha, saber minha cara Não para, não para, não para Não para, não para, não para E para de enganar Acreditou que poderia ser Mais forte que o deserto Precipitou palavras Dele-se um beijo e a dor Desencapulou Desencapulou Me desperdiçou O seu melhor cortejo O seu melhor cortejo O seu melhor cortejo Desencapulou Como uma flor se abriu e o próprio peito se lançou E se jogou no meio de um vernaval Do lixo Do lixo alegoria marginal Deixou sua fantasia de jornal E ensaiou os passos Pro carnaval E abriu o próprio peito se lançou Desperdiçou palavras Desencapulou 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 Muito obrigado